Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O número de usuários atacados por malwares que mineram criptomoedas aumentou 44% no último ano. A informação é de uma empresa de segurança digital que revelou ainda que os criminosos que infectam máquinas com mineradores focam cada vez mais em mercados em desenvolvimento como o Brasil. Segundo a pesquisa, o número de pessoas afetadas por esses vírus superou os 2.700.000 nos três primeiros meses de 2018. Esta ameaça digital consome o poder de processamento do computador para minerar criptomoedas, tudo sem que o usuário perceba o que está acontecendo. O número de pessoas afetadas por esses vírus superou o que está acontecendo. O número de pessoas afetadas por esses vírus superou o que está acontecendo.